O MF-6020 é um suporte para TVs de plasma e LCD de 37 a 60 polegadas. O peso máximo suportado é de 75 kg. O suporte é fabricado em aço e o padrão VESA máximo suportado é de 800 por 500. Após fixado a parede, a distância entre parede e monitor é de 2,5 cm. Junto com o seu suporte, você recebe um kit de parafusos, buchas, espaçadores e arruelas. Estes são os parafusos de fixação de suporte à parede. Após fixar as barras traseiras da sua televisão, coloque o suporte na segunda parte que está fixa à parede. Após fixado, você pode colocar a barra de segurança. Ela permite também o uso de um cadeado em sua ponta.